Ocorreu na manhã de ontem, 16 de maio do presente ano, a cerimônia de lançamento do dispositivo TruScan, uma iniciativa levada a cabo pela Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos, em parceria com o Fundo Global e o ZEID, no âmbito do combate à entrada de medicamentos contrafeitos no país. Este é um equipamento que é portátil e que vai oferecer a NARM condições e mecanismos de triagem simples, rápido e económico para identificar medicamentos de baixa qualidade e falsificados em circulação no mercado nacional. No total, foram adquiridos cinco dispositivos que custaram cerca de 150 mil dólares norte-americanos. Com estes aparelhos, os produtos farmacêuticos passarão a ser testados nas portas de entrada antes de irem ao laboratório. Prevê-se que este dispositivo venha minimizar a entrada ilegal de medicamentos no país. Para Aldo Nhancali, diretor de Tecnologia e Informação da Autoridade Tributária, é necessário que, para além da utilização deste dispositivo, sejam tomadas outras medidas adicionais. Eu acho que é importante nós verificarmos a qualidade e a originalidade do medicamento no país de origem, fazer a testagem e a certificação do medicamento no país de origem e só depois importarmos para o nosso país. Acho também um dos mecanismos importantes que devemos introduzir o mais rápido possível. De referir que esta ação acontece dois meses após a reportagem feita pelo Media Lab, que dá conta da existência de estimulantes sexuais vendidos de forma ilegal. Desta forma, procurou-se ouvir a ANARME por que é que a situação de venda de estimulantes em condições ilegais prevalece. É o abrigo do decreto de registro de medicamentos, todo o medicamento que entra com Moçambique tem que estar registrado. E na altura do registro, nós avaliámos e vimos os rótulos, toda a documentação que vem com o medicamento. E, portanto, esta documentação tem que estar fora a documentação técnica, que esses técnicos é que avaliam. Mas aquilo que é informação para o consumidor tem que estar em português. O que eu posso dizer é que este medicamento estava com rótulo em inglês, ou não foi autorizado pela ANARME, a entrada no país, no território nacional, ou então foi autorizado ao abrigo de uma autorização especial. Nós, às vezes, também, quando há situações de ruptura de estoque, podemos, portanto, abrir estação e autorizar a entrada de medicamentos quando é uma situação urgente. Na mesma ocasião, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, deixou ficar um desafio à autoridade nacional reguladora de medicamentos. Esta é apenas uma das várias ações que a ANARME deverá levar a cabo para garantir que não haja circulação de medicamentos contrafeitos no nosso país, mas, sobretudo, este é um desafio que a ANARME se transforme rapidamente para o nível de maturidade 3, para garantir que o nosso país instale fábricas e elementos que produzam medicamentos e até vacinas. O desafio está colocado e a ANARME deve cumprir.